Olá a todos vocês, vamos fazer um vídeo, uma boa parte deles é para os meus alunos. Você que não é meu aluno ainda, você pode entrar no curso de Teologia, estudar comigo em nível bacharel e livre, de 3 a 4 anos, valor promocional, um único pagamento. Se você hoje fosse estudar Teologia em uma outra faculdade, instituição, o valor seria outro. Isso é sendo um curso livre ou sendo um curso reconhecido pelo NEC. Os meus alunos vêm tendo um curso neutro de Teologia, não é voltado a nenhuma visão denominacional, já tiveram a disciplina de hermenêutica, já tiveram a disciplina de hebraico, e agora estou no Antigo Testamento, e às vezes eu saio do Antigo Testamento e vou para outras áreas como hoje. Mas vou falar um pouquinho sobre se Jesus batizava ou não. Então um aluno aí mandou para mim, questionei, pesquisei, fundamentei, corroborei, e agora vou estar esboçando com vocês algumas coisas do que eu estudei, e a outra parte vai para os meus alunos. Então se você quiser estudar Teologia Hebraico, Grego e Exegésio, só ir lá no meu site, apesar que o meu contato no WhatsApp vai estar na descrição do vídeo, na titularidade aí. Ou no Facebook vai estar no título, ou no canal do YouTube na descrição do vídeo. O meu contato é do WhatsApp para você ter as melhores informações. Do que vocês virão aqui na frente, eu vou estar usando papiros e códices para fundamentar a aula de hoje, e tudo que eu vou estar utilizando faz parte de um programa que eu faço uso que contém esses papiros e esses códices. Caso você também tenha interesse nesse programa que eu faço uso, que tem papiro, tem códice, tem dicionário, tem gramática, etc. e tal, basta você entrar em contato comigo também, tá bom? Bom, gente, é o seguinte. Existem algumas bíblias que alguns versículos aparecem entre parênteses, estariam entre colchete. Algumas pessoas sabem das informações, outras pessoas não. Alguns eruditos dizem que o que está entre colchete não é atestado nos melhores manuscritos. Se não é atestado, então por que está lá? Tudo tem uma explicação. Tudo tem uma explicação, tá? Do por que está em colchete, quais manuscritos são esses que atestam e quais são aqueles que não atestam. E se está inserido o porquê. Se não está o porquê não está. Então, tudo é uma questão de investigação, e essa investigação faz parte da exegésica e a parte da crítica textual, onde nós lidamos com evidência interna e evidência externa. Para mais detalhes, se você quer saber sobre isso, basta adquirir o curso, lógico, recomendo o curso de exegésica para quem sabe grego ou hebraico, tá? Quem não sabe, não tem como fazer exegésica. Me desculpe. Bom, eu vou pegar minha webcam aqui, só para vocês verem do que eu estou querendo tratar hoje. Para vocês terem uma noção do que eu estou querendo propor aqui hoje. Eu vou tentar colocar minha câmera aqui, para vocês verem do que eu quero falar aqui, senhores. Eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto aqui, ó. Vocês estão vendo? Aqui no versículo... Deixa eu pegar mais para cá, para poder facilitar. Aqui está o capítulo 4, com o capítulo 4 eu vou estar lidando. E tem uma expressão que está entre parênteses aí. Que é justamente aqui no versículo 2, ó. Está vendo? Ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos. Você vê que está aqui. Estou até grifei aqui. Tá bom? Vou pegar uma outra tradução, que é a Bíblia de Jerusalém. Vamos ver se a Bíblia de Jerusalém traz os mesmos moldes. Versículo 2. Está aqui o versículo 2. E diz... Ainda que de fato Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos. Então você vê que ele não coloca entre colchete aqui, tá? Aí nós temos também... Deixa eu pegar aqui, tirar essa Bíblia de Jerusalém, para não atrapalhar. E vamos para uma outra edição, que é a edição grega, tá? Vou abrir aqui. A Bíblia grega, totalmente grega, no versículo 2, que está aqui, ó. Então, é aqui que ele diz que existe uma omissão. Esse sinalzinho aqui, ó, de uma tradução, sinalzinho que eu vou colocar de menos, tá? Então ele diz que é omitido, tá? Esse é o sinal aqui do texto de Kurt Allen, tá bom? Existe também nesse sinal, onde eu vou mostrar isso no computador para vocês. Belezinha? Então vamos aqui ao que interessa. Bom, tudo. Beleza. Então o que eu vou estar discutindo com vocês, senhoras? Justamente sobre essa questão. Se é omisso ou não é omisso, se pode, se não pode. Como que é? Deixa eu ver aqui, meu Mk melhor. Bom, vocês viram aí na frente, justamente, vou fazer uso do esboço, tá? Tudo que eu faço é com esboço, mudamento, estudo, analiso, pesquiso. Aí vem a seguinte questão. O batismo de Jesus era em nome da trindade? Vou fazer algumas indagações, tá? Ou o batismo de Jesus era em seu próprio nome? As pessoas que eram batizadas por Jesus confessavam seus pecados? Eu faço essas indagações, ainda mais essa última que eu fiz aqui agora, porque lembramos que quando as pessoas iam serem batizadas por João, confessavam seus pecados. Beleza. Qual era a necessidade de Jesus batizar uma vez que João já batizava? Qual necessidade? Existia uma necessidade? Não sei. Afinal, era Jesus quem batizava os seus discípulos. Mas os discípulos poderiam fazer algo o qual o seu mestre nunca fizera? Algumas perguntinhas, e eu faço as perguntas justamente em cima da característica, é que o texto que nós vamos estar fazendo uso de João, capítulo 3, vai trazer algumas assertivas aqui ao que nós discutiremos. O batismo na Judéia. João, capítulo 3, versículo 22, 22, traz a seguinte informação. Depois disso, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, e ali se delongava com eles e batizava. Em grego, Bom, o versículo 22 do capítulo 13 é enfático a afirmar que Jesus batizava. Aí o que foi averiguar? Eu fui buscar o papiro mais antigo de João, nós temos o papiro 66, e se não me falha a memória, o papiro 75. Para não delegar o vídeo, estarei fazendo uso apenas do papiro 66, para ver se essa afirmativa verdadeira procede ou não dentro daquilo que nós temos como mais antigo, confiável, ok? Ao analisar o papiro de número 66, eu venho aqui no versículo 22, até grifei para facilitar, metatauta eltenro yesu kairro matetai. Ou seja, o versículo 22 é existente no papiro. E esse versículo 22 é a única coisa que existe, não existe nada entre colchetes aqui. Existe uma fragmentação desse papiro, que seria a consoante aqui, por isso que está em vermelho, se vocês viram aqui, é um vermelho. E aqui também, zen, baptize zen, ok? Apenas isso. Mas está informando que é existencial, e não existe nenhum problema com esse papiro. E aí o papiro, é claro, é afirmar que Jesus batizava. Então o papiro 66 afirma que Jesus batizava. Eu fui para o corte sinaítico, o corte sinaítico, para os eruditos, muito conhecido. Também não existe nenhuma nota, nenhuma divergência. Coloquei o início aqui, onde inicia o versículo. Está aqui. E aonde encerra-se. Então o baptize, então, está informando que existiu o batismo. Então o corte sinaítico, é claro, é afirmar que também Jesus batizava. Fora o corte sinaítico, eu coloquei o corte Alexandrino. Está aqui também o corte Alexandrino. O corte Alexandrino também afirma que Jesus batizava. Não está entre colchetes, não existe nota nenhuma. E também o corte Vaticano. Também vai informar que Jesus batizava. Inicia-se aqui. Está aqui a expressão. Meta. E termina aqui. E baptizem. Bem aqui, e baptizem. Está do jeito que eu coloquei aqui. Também não existe nenhuma nota, não. Então o corte Vaticano é claro, é afirmar que Jesus batizava. Aí eu coloco algumas outras questões. O texto é claro em afirmar que Jesus batizava. Entretanto, apenas João. Registra esse feito de Jesus exercer o ministério do batismo. Seja pessoalmente ou com a ajuda de outros. Ele tinha se submetido ao batismo nas mãos de João. Além disso, disse que ele fazia isso ao mesmo tempo, opa, ao mesmo tempo em que João estava pregando e batizando. E com um sucesso ainda maior. Capítulo 4, versículo 1, nós veremos isso. Se sabe que Jesus aprovou o batismo de João. Marcos 12, 30. E submeteu a ele mesmo. Subeteu a ele João e ao batismo. Aí Jesus sendo maior que João. Existe uma nota aqui. Eu não vou ler a explicação sobre isso. Depois, se vocês quiserem, pode adquirir o esboço. Ou essa videoaula também. Versículo 26. Então, os próprios discípulos de João foram indagá-lo a respeito do que Jesus estava fazendo. Preste bem atenção no que está sendo inserido aí. Então, pessoas foram indagar João referente ao que Jesus estava fazendo. Não os seus discípulos. Preste bem atenção. Foi ver se realmente também existia algum problema com o papel 66 referente ao versículo 26. E pelo que eu pude ver, também não existe problema. Está aí a expressão do papel 66. Aqui não está o fólio dele. Está apenas o conteúdo. Está certo? Muito calor. Eu tenho que tomar muita água. Vamos dar continuidade? No versículo 26 do Códice Sinaídeo também é atestado o versículo. Não existe nenhum problema com ele. E aí eu fui no Códice Alexandrino. Também não existe nenhum problema com ele. Está aqui, claro. E o Códice Vaticano, versículo 26, também vai trazer informação que não há nenhum problema. Resumindo. Afinal, o João deu testemunho de quem? De quem João estava testemunhando? Dos discípulos de Jesus ou do próprio Jesus? Era Jesus quem batizava com os seus discípulos ou apenas os discípulos? A informação do servo de João era uma verdade ou uma mentira? Quando ele fala, Rabi, eis aquele a quem tu batizara está ali batizando agora. Essa informação desse rapaz que chega, um discípulo de João, que chega para João, para o próprio João, essa indagação, é uma verdade ou é uma mentira? O que vocês acham? O versículo diz lá, está nos papis dos códices. A questão é saber, aquela argumentação, foi verdade ou foi uma mentira? Se é uma mentira, o que está fazendo na Bíblia? Não sei. Vamos discutir. Quando João fala em João 3,30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. O que está dentro do mesmo contexto? Se refere ao ministério do batismo? Está dentro do mesmo contexto. Quando João fala, é necessário que ele cresça ou diminua. Então, essa expressão de João é uma verdade ou é uma mentira? João estava se referindo ao que? Esse crescimento do que? Da popularidade de Jesus em cima de um batismo? O contexto é batismo. O capítulo 4 vai adentrar com o batismo. É isso que eu quero entender. Contexto geral, contexto remoto. Então, tudo está voltando. Parece que existe uma veracidade. Até agora. Vamos chegar lá. Vamos dar continuidade. Aí, em São João 4,1, agora ele inicia. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus... Preste bem atenção. Três questões nessa narrativa. Acerca de Jesus batizando. O copista, lá no versículo 22, insere que Jesus batizava. No versículo 26, os discípulos parece que viram, indagam, João, a respeito de Jesus batizar. E, por último, nós temos aqui os fariseus. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Opa! Então, nós temos aí fariseus também. Os personagens vão se tornando... Os personagens pessoais da narrativa vão se destacando. Copista, discípulos de João, e agora fariseu. Regra de hermenêutica. Lembra os senhores? Regra básica da hermenêutica. Os personagens principais dentro da narrativa. Aí eu fui analisar o papil do 66, no capítulo 4, versículo 1. Vem que não existe também nenhum problema. Códice naítico também não. Códice Alexandreino também não. Eu vou passando aqui, senhores. E Códice Vaticano também não. O que diz os malmos que eu vou passar essa parte aqui. O texto adulterado. Tem muitas coisas nesse conteúdo aqui. Depois, os senhores podem adquirir lá no meu site. Agora vem. Afinal, Jesus batizava ou não? Aí vem o versículo, capítulo 4, versículo 2. Aqui está a grande indagação. Lembra que eu falei dos colchetes que algumas versões de traduções trazem? Alguns versículos em colchete. Aqui, ó. Aqui é um caso. Ainda aí vem a explicação assim, ó. Ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos. Ou seja, parece que houve uma explicação o qual não existiu anteriormente. Então, adentra-se aqui uma visão parentética. O que é a visão parentética? Não é bem parentética porque está em parentética. Uma visão parentética, no caso, seria o autor sair fora do contexto de batismo e adentrar-se numa questão de comida. Aí depois volto ao assunto de batismo. Eu teria uma visão parentética que ele sai do assunto, faz uma explicação, depois volta ao assunto. Aqui não. Aqui está entre parênteses, vou chamar de parentético também, porque está entre parênteses, que ele traz uma explicação. Aí vem uma pergunta. Então, se essa explicação, preste bem atenção aqui agora, que eu vou falar. Se essa explicação é verdadeira, é verdadeira, que na verdade não é Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos, se é verdadeira, então por que existiu três afirmativas a respeito que Jesus estava batizando? E agora? Se isso aqui é verdade, aí vem a pergunta. Jesus batizava ou não? É, se isso é verdade, então o escritor confundiu. Não era Jesus. Eram os discípulos. Aí vem a pergunta. Então, o escriba ao registrar esse registro, lá no versículo 22, ele se equivocou? O mesmo escriba que registrou o capítulo 3, versículo 22, é o mesmo escriba que registrou o capítulo 4, versículo 1? se ele traz uma nota explicativa no capítulo 4, versículo 2, por que não trouxe a nota explicativa já no versículo 22? Quando ele afirma que Jesus estava batizando. Ou no versículo 26, quando o discípulo de João vai indagar a pessoa de João a respeito de Jesus estar batizando. por que não existiu algo copista ali? Ou foram copistas diferentes e o capítulo 4 veio existir no manuscrito 20 ou 10 ou 5 anos após o registro do capítulo 3, versículo 22 e 26? Seria isso? Conjequituras eu estou fazendo aqui agora. Estou fazendo perguntas. Não estou trazendo nenhuma veracidade, nenhuma verdade, apenas argumentando probabilidades que geram a compreensibilidade ao afirmar que esse versículo é verdadeiro ou, 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 o restante seja mentiroso. Ok? Bom, mas o desfecho virá. Aí quando eu chego no papiro 66, referente ao versículo 2 do capítulo 4 de João, o que me chamou a atenção? Bom, já que está, na maioria das traduções, omitido ou está entre colchete, então é bem provável, caso seja verdadeiro o versículo, é bem provável que eu vou encontrar com essa nota explicativa no papiro e nos códices. Isso é a lógica. Por quê? Porque está, nas traduções em português, entre colchete, senhores. Se está entre colchete nas versões em português ou em outras traduções, em outros idiomas, de onde originou esse versículo 2, entre colchete. Tem que existir explicação. Parece que existem os teólogos, né? Não os aventureiros. Quem quiser estudar teologia comigo, é isso aqui que vocês vão estar estudando. Até essa capacidade de fazer esse tipo de análise, o qual eu faço? Para eu não ficar comendo qualquer coisa por aí, não, tá? Aí o papiro 66 vai trazer, não traz nenhuma nota explicativa, só aqui, parece que estava faltando o capa, não tem nada que interfira aqui no versículo. Está aqui atestado no papiro bonitinho. Bom, no Códice Sinaitico, também, isso está bonitinho, está aqui o coloquei, não tem nada entre parênteses, entre colchete, me desculpe. O Códice Alexandrino, o Códice Vaticano, também. Então, ambos estão afirmando a mesma coisa. Não existe nada entre colchete. E aqui, senhores, eu estou lidando com os melhores manuscritos. Melhores. Melhores. Melhores no sentido de antiguidade. Preste bem atenção. Melhores no sentido de antiguidade. Porque quando você vai fazer uma análise da crítica textual, numa evidência externa, uma evidência externa, não uma evidência interna, que você vai ver o estilo do escritor, o estilo que está no papiro, o estilo que está no outro, mas quando você vai para uma evidência externa, julgar tipo textual. Ah, é um tipo textual ocidental? Tipo textual alexandrino? Tipo textual bizantino? Tipo textual cesareense? Tipo textual é? Essa proliferação dessas cópias, desses manuscritos? Foi realizada onde? Ah, o tipo textual alexandrino, ele é legal, não é? Comparando o tipo textual alexandrino, com o cesareense, qual que é o melhor? Com o bizantino e o alexandrino, qual que é o melhor? Se você for procurar na história, que isso eu explico na matéria de manuscritologia, ou papirologia, dentro do meu curso, até mesmo em da exegese, eu acabo explicando essas questões. Porque nem sempre a antiguidade é 100%. Depende muito do tipo textual, depende do papirocino, não é um palimpsesto. Então tudo envolve agora. A lógica é, em termos de antiguidade, quanto mais antigo é o manuscrito, mais perto está de quem escreveu. Mais perto está dos autores originais, dos autores originais. Não que esses sejam originais, são cópias. Por que não são originais? Porque um manuscrito com o outro, ao ser comparado, não se vê a questão da igualdade. Por isso que não são originais. Por isso que não tem como falar que existe um original. Entenderam agora? Existe a probabilidade. Então você faz a investigação para trazer uma probabilidade de uma tradução melhor. Ok? Isso é aula de exegese que eu estou dando um pouquinho para vocês aqui. Agora, vamos à explicação então. Como que eu chego à veracidade? Jesus batizava ou não? Tem explicação? Tem. Vou falar agora para vocês. Olá a todos vocês. Bom, gente, eu tenho aqui a pedir a gentileza para que você não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Assume o sininho para você receber as devidas e as notificações. E você também pode obter mais conteúdo, mais informações de alguns vídeos lá no meu site no www.professoroslavosabir.com.br. Tá certo? Até a próxima. Sucesso e tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.